e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento do uau o levemente alcoolizado vamos lá gente vamos lá vamos fazer análise de hoje eu nem sei quanto de bola fechou hoje cadê vamos ver aqui vamos ver aqui quanto que bola fechou nem acompanha o mercado hoje olha aí 120.067 deixa eu ver aqui que que eu coloquei no verde mercado hoje a duas bolas amarelas e fechando no valor verde então acertei a vamos dar uma olhada aqui nos índices nos e mate caiu beleza e a financiar subiu e consumiu um pouquinho vamos ver aqui separado por setores os setores petra arrebentou o banco do do balão fiz fiz dois ganhos hoje mais cem por cento e perto me em banco do brasil entrei em put de vale entrei put de magazine luiza e entrei em call de marfric não é e por e call de csn ontem ou hoje bom é aqui é aqui o magazine subiu dois 17 depois eu tento cada input subiu só para mim na sacaneada mas vamos dar uma olhada no gráfico depois tá youtube subindo beleza eu tô aqui em tube eu estou em banco agora eu tô e tube acho que eu só tô em tube eu realizei é realizei banco do brasil a atorio então bradesco e tube agora de banco né mas vamos dar uma olhada aqui nos gráficos que é o que interessa para saber se realmente é a gente está aí próximo de um pullback tô assim mega alerta em relação a isso índice sobre esse meu robô entrou entrou hoje entrou meu robô entrou fez 91 reais bonito ótimo choveu a esse meu robô que está na conta real tá pode chover o que está na conta na conta demo na conta demo ele hoje ficou com 90 ou com 29 reais e negativo fez ele fez acertou duas de três operações esse tô testando ainda tá meio barro meio tijolo mas o outro meu que é cruzamento de mar de média com aqui nasce tá muito bom bom vamos olhar aqui o índice diário aquilo que eu falei né precisa romper 123 273 para seguir direto aqui eu vou encher a mão encher a mão encher a mão é aí com dois três contratos e aí a gente vai ter alvo lá em 133 mil pontos tá pelo menos pelo diário vamos ver no aqui no 60 minutos ó a gente depois de romper o 122 890 também não temos mais resistência vamos ver nos 15 minutos depois de romper também não temos mais resistência vocês entenderam que tá todo mundo na mesma direção 15 minutos 60 minutos e o diário então é assim que a gente tem que operar fractal 53 todo mundo tem que estar na mesma direção e os fractais né a gente pode entender aí que 60 um fractal dentro do diário 15 minutos é um fractal dentro do 60 que é o fractal dentro do diário então todos eles têm que estar na mesma posição a gente está aqui completando a gente já fechou uma onda três aqui no gráfico de diário do índice do mini índice e não precisa você tentar descobrir se vai subir você vai cair somente e entrar após 123 273 aqui se os outros tempos gráficos tem resistências abaixo disso 122 890 eu sempre vou obedecer o diário tá para a gente que eu pego aqui no day trade é no caso do índice então vou obedecer o diário depois que rompeu os 123 aí eu entro na compra é eu entro no manual e aí o robô entra por conta própria sem faça sabe mistura aí e bode olha lá ó olha olha precisão a gente olha aqui eu tô vendo 122 420 122 751 ainda tá aí fazendo aquele é aquele trajeto que eu desenhei e lembra que de amanhã eu fiz esse trajeto aqui ó olha só não mudou ainda então eu tô esperando esse pullback tá e seria maravilhoso aconteceu o pullback agora porque o pullback uma tendência de alta né ele é a onda dois que ação é a onda dois onda dois onda dois ele é vai dar entrada para gente simplesmente isso tá então e bobe é ele aqui no diário ele tem um sinal para baixo perda de força tá aqui no 60 minutos também tem uma leve perda de força tá também tá inclinada aqui tentando fazer ó tá vendo virou é quando tá com força ele tem que ficar para cima assim né assim quando começa faz assim quando começa a fazer assim ó é uma já ali no curto prazo uma perda de força então vamos ficar ligado aí amanhã talvez eu fique só observando que era no mercado ótimo se cair porque aí eu pego outros papéis em tendência como por exemplo eu vendi petro hoje o petro tem de 32 olha lá onde é o olha onde é o o alvo de pé 3495 olha como é que tá esses esses rocos aqui ó olha aqui tá vendo a diferença do rock ele tá apontando para cima e no diário tá me dando sinal de continuação de alta já uns 60 minutos tá me dando aqui um pullback zinho ótimo se vier um pullback zinho aqui em 31 11 né é até melhor chover aqui no press action tá vendo ó onde que eu tô vendo fazendo o movimento aqui claro ó vamos ver aqui vamos fazer a retração daqui até aqui ok olha aqui onde está a retração sim 61.8 e 50 que que pode acontecer aqui eu venho aqui subir e desci nos 50 por cento aqui olha eu gosto eu gosto de ser um pouco mais conservador para não sei se eu botar aqui na seu otimista vai ser o alvo 33 aqui mas conservador alvo 33 43 43 se ele fizer um pullback aqui volta para 33 outra vez ó se fizer um pullback até aqui ó ótimo na primeira kendall eu compro nem preciso esperar romper o topo anterior beleza o WEG olha lá WEG eu podia ter eu podia ter comprado a putty WEG eu tô falando velho um tempão tá bom vamos ver aqui tá vendo olha o alvo dela 36 para 34 mais ou menos dois quase dois reais é então amanhã talvez eu entro posso entrar em WEG com um pouquinho é que um papel que tá ainda aí fazendo tá em tendência de baixa né para no topos e fundos descendentes podia ter entrado hoje marquei bobeira mas muita operação para fazer eu tinha entrei em 33 operações hoje realizei duas não dá para cobrir o mercado tudo então o WEG deve continuar a cair a Pri olha isso Pri amanhã se amanhecer gente me escute olha aqui se amanhecer vai acima de 38 67 vai dar qual qual que é o alvo o alvo é fácil aprendam traçar Fibonacci ali 465 42 93 tá se romper aqui vale vale eu entrei em putty hoje tem algo agora aqui em 65 93 espero que rompa aqui os 65 93 e caia direto e caia direto e venha para 6351 perdendo 6351 olha só os 50 acredite se quiser Gerdau sentiu a resistência vem para 25 e 11 tá dando esse sinal aqui pode vir até 2497 para depois subir tá CSN continua sua trajetória que pode vir até 12 alguma coisa para depois voltar subir eu tô comprado aí pode ser assim os meninas nem chegou lá em cima vamos corrigir aqui tá dentro da da consolidação se perder essa consolidação aqui ó aí vem para 711 mais ou menos tá se mim se mim se mim se mim continua caindo ainda tem ainda um viés de baixa com é um alvo até aqui 425 caso perca e esse fundinho anterior e deve perder o rap encontrou suporte aqui em 2013 e 12 uma pc3 e uma pc3 e tá com um pequeno viagem alta aqui o bradesco no gráfico diário não tem assim aqui em cima né na parte do preço tem mim mais inclinadas positivamente porém os roques ainda demonstra um pouco de fraqueza então não me surpreenderia se o preço cair até aqui mais ou menos e depois voltar a subir tá então não fiquem assustados o banco do brasil realizei hoje é a minha sei lá acho que segunda segunda operação terceira operação bateu aqui em gente olha lá 51.57 até passou um pouquinho tá desculpa aí pelos centavos que eu errei mas esse aqui você tá perfeito gravem esse setup esse setup aqui é agora eu entrei já duas vezes aqui nessa pernada aí agora é o seguinte todo pullback é a oportunidade de compra tá se continuar subindo dessa forma então é toda vez que cair a primeira tendo de alta eu compro isso eu vou repetindo indefinidamente tá isso é igual a física igual inércia né se ela aparecer uma força contrária ela continua se movimentando e vai ser a mesma coisa aqui quando a gente do rock 17 virar para baixo ou a gente vê aqui aqui dois topos descendentes aqui dois topos ascendentes vamos esperar um pullback e depois a gente entra comprando novamente tá aqui é difícil de de falar aqui para onde o preço vai agora né assim o que eu posso fazer é estimar bom a gente já fez aqui vou limpar aqui ah não posso fazer aqui é o alvo 161 por 161 por cento de fibonacci é um alvo também que também é ele pode seguir para lá deixa eu ver se consigo se colocar aqui níveis é um aqui tudo o meia um vírgula oi não sei a taxa se for isso beleza olha lá o próximo ao 55 83 tá e se você não fizer um pullback antes aí se fizer um pullback antes eu pego daqui a nossa onda um nosso onda dois dois na na queda e a três ele faz o fibonacci para cima que é o que deve dar aqui mais ou menos no 55 83 tá YouTube papel também que eu estou posicionado fechou hoje aí 097 segue bem sobre quanto que fechou minha minha col minha col minha col de tube e ela fechou em 14,29 por cento eu comprei ela 070 então segue subindo boba olha que resistência aqui na altura dos 116 e 79 tem que esperar romper ali para quem quiser entrar eu não gosto muito de entrar em bobo então eu já expliquei essas questões eu acho muito caro é a opção não tá num preço que eu gosto de operar é bebê seguridade agora mantém aqui uma lateralidade bateu no meu segundo algo né e tende a vir aqui por 29 vamos ver ainda pode fazer um pullback zinho aqui voltar cair mas aqui eu só tenho uma indicação de lateralidade B3 continua ainda no suporte paciência que eu acredito que vá subir novamente tá eu comprei com precol de B3 então tô esperando a Cielo fazendo pullback não acredito que vá muito longe vai bater e voltar a cair o JBS com precol eu comprei qual não com precol na Marfrig ó sentiu a resistência deve voltar a cair aqui para 1722 marfrig fechou acima da resistência que ela demorou tanto a romper então acredito que deve voltar a subir novamente o bife precisa romper 1174 para poder continuar subindo pelo menos agora tá dando sinal de perda de força de alto a Magazine Luiza que eu comprei put tá aqui nessa resistência de 383 não acredito que vá subir vai romper isso aqui agora tá já a varejo tá um pouquinho melhor pode cair até aqui 245 voltar a subir novamente MRV ainda ali ó fechou em alta hoje mas vai só um pouquinho aqui até romper e como é que ela vai romper isso aqui quando rock 17 virar para cima ele ainda tá dando sinal para baixo tá vendo é um sinal para baixo sem força mas aqui não tem força suficiente para romper a 610 tá Eletrobras continua fazendo aqui o desenho que eu fiz continua subindo até 41 então e pouco vai bater cabeça aqui voltar depois depois sim volta a subir semig muito bonita fazendo aquele movimento a fez o movimento agora começa a subir com algo lá em 13 57 clabin clabin é ainda tá aqui com um viagem de alta com algo em 22 e 94 bom é isso pessoal muito obrigado por assistir mais essa análise não esqueça aí de dar aquele like seguir esse canal compartilhar e comentar caso você tenha alguma dúvida tá bom preciso muito dessas vocês desses 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 itens que eu acabei de falar para que essa análise chega ao maior número de pessoas possível tá bom obrigado até amanhã no nosso viés de mercado tchau